Poesia, poesia, salve maloque, salve maloque Quando eu te vi passar nessa rua, nessa bunda grande Tu e aquela amiga tua, nem sei vai pra onde Vou perguntar qual vai ser, se eu ver ela no baile Pelo morrão de lazer, tô vivendo a melhor fase Se eu te contei, mentira e te levei pra base Quando nunca vi um pôr do sol, igual da minha cidade Só lazer, quero te ver, vou te ligar mais tarde Eu vou te tirar da mesmice, eu trago a novidade Eu tenho a senha, eu faço isso, eu só fabrico a vibe Eu vim da selva, eu dei início e baby, eu sou selvagem Eu pensando isso, será que eu menti pra mim? Como que ela pode ser tão covarde? Quando eu te vi passar nessa rua, com essa bunda grande Tu e aquela amiga tua, pensei vai pra onde? Como que ela pode ser só miragem? Como que ela, olha ela, baby, isso é só maldade Quando eu te vi passando pela avenida Meu Deus, eu nem acreditei que era verdade Essa bandida desmorona qualquer vida Deixa qualquer bandido cheio de vontade Se um anjo dissesse pra mim que um dia eu encontraria alguém Eu viajaria o mundo e com certeza que a sua beleza eu não acharia em ninguém Faz pra valer, vai e domina o colchão Ela sabe me ter, quer ter na palma da mão Não me perco no seu jogo, eu sei que é pura ilusão Jogo de sedução, não vou cair na tentação Porque a sua bunda é uma magia Me deixa louco de alegria Ou se eu fizer uma poesia Será que ela escutaria? Será que ela aplaude? Será que ela gostaria? Inspira minhas melodias Me use e depois me deixa só Seu corpo é uma bela joia Nós dois, uma velha história Sou um animal caro, é tudo de igual Só paro depois que ela joia Percibo ao animal, ela quer liberdade Derrubar mais um rival de sacanagem Me sinto mais forte sem piedade A raiva é um sinal de que tu tem que agir Te pego em cima da mesa, debaixo do cobertor Na rua é uma princesa, na cama uma que esforçou Te encontro depois do baile Cumprindo a missão da darro Te beijar suave, mas minha mão é pesada Baby, não faz o melhor love Parece mágico Contigo o tempo passa rápido De quatro ao meia-noite Tudo o amor resolve Rete sem roupa até descalço Eu sou eu e pouco papo Tudo que eu perdi sendo real Pra mim é falso Eu fiz amor com a sorte Nós desarmou o cofre A vida não ficou mais fácil Nós que ficou mais forte Como que eu vou te namorar se bandido não namora O plano é não se apaixonar Tipo cachorrão sem dona Eu sem querer te amar, sem querer sofrer Eu sem querer me apegar Tô pegado em você Eu já nem sei se eu combino com amor Entreguei meu coração pra quem não me valorizou Aquariano não se ilude com vadia Mas eu caí no papo dessa leonina Eu amo muito quando essa bunda balança E eu vou viver a vida que eu sonhei na infância Deixa as crise no passado ainda há esperança Deus abençoou e hoje os vagabundo manda Nós é verdadeiros, falso na companhia Na contenção da 0045 Noite Paulista Nós foi na chapa e essa Lamborghini grita Várias do job, mas não troco minha bandida Eu nunca fui de acreditar em amor à primeira vista Até te ver pelada a primeira vez E eu vou me apaixonar Se bandido não se apaixona Eu quero mais que namorar Só não quebra minha confiança Agora é fácil, né? Eu ser maluco e mentirosa Antes de me usar Você me achava foda e gostosa Agora é fácil, né? Inventa todo esse caô Você não é homem, nada Vive de bancada, eu errar Olha no meu olho Diz que não faz mal Você não me ama Você só quer alguém que aguente essa cara de pau Agora é fácil, né? Você ficar com a minha amiga Vocês bem se merecem Combinam, são dois traíra Agora é fácil, né? Me bloquear no celular De você eu tenho dó E ela é uma daquele lugar Nosso mundinho tão pequeno Tinha uma bela casa Se eu gostava tanto de como ela era antes Antes de você me trair De você me partir De me congelar por um instante Nesse bar que eu vou me velejar, me navegar Vou me conhecer, me respirar e refletir Tudo que eu passei não é motivo pra chorar É motivo pra me levantar e só sentir A paz de Deus A paz de Deus Eu vivo nessa A paz de Deus Na paz de Deus Eu vivo nessa Como é que eu vou te namorar? Se bandido não namora Você me perdeu e agora Vai ter que superar que a Lorena é braba Oh, lançou minha Kenny com a tal francesinha Localização favela da Rocinha Pélico da noite, cheirosa e macia Fundamento dela eu puxei, foi com pescadinha Gosto de ouro, mas prefiro te olhar no olho Viu outra rendenda, ela já quis levar pro desenrolo Diz que a conduta na pista é diferente da do morro Nós nem tem nada, mas ela disse pra garoto esquecer do marido dos outros Ela é porradeiro, ela é sacanagem Ela é um avião que nunca me cubra o passagem Ela acorda cedo, ela dorme tarde Ela rebola me olhando, ou seja, ela é covarde Irrastreável não dá pra encontrar Grana que eu faço não dá pra contar Ligo pra nada e eu tô sem celular Sei ser romântico, mas também sei só simular Mermo sem leme, meu barco não afunda Pensei que era sexta, mas era segunda Que que tem debaixo desse cobertor? Nos dois sentidos ela falou Descubra Flamenguista mesmo eu gosto de bagunça Prefiro teu beijo com a mão na minha nuca Nós pelo mundo enquanto o povo fala L7 acerta nunca Por hoje Essa não é o que eu vou te dizer Vai te ter pra sempre Tudo pode acontecer Só não pode mudar nada entre a gente Para as brigas, intrigas, guerra, fofoca e mentira Da mesma forma que entrei também posso me retirar E se não tiver jeito, dói e começo outra vida Vendo ela sem roupa, faço minha poesia Sei que do nada ela vê nossa foto na galeria do celular Ela aposta pouco, vive muito, no off ela vive demais O que te trouxe tem aqui no final, não vai tá lá pra te acompanhar São perdas e lucro, o jogo é sujo, eu quero viver pra poder contar Baby, desculpa, eu não sei perfeito Sei que doa, mas tem meu defeito Pra nó todo dia é sexta-feira Então nó foge a semana inteira Pensando no que eu vou te dizer Pra te ter pra sempre Baby, tudo pode acontecer Só não pode mudar nada entre a gente Nosso quadro não deu certo Passo longe da estante Parece que alguém já canta essa história antes Tô beijando por beijar Todo rolê fica chato Depois de você virei um solteiro forçado Tô voltando pras baladas Que eu larguei por sua causa Mas se hoje eu te ligar Não estranha que meu coração é bipolar Não estranha Chora, a gente chora, mas chega uma hora que o choro seca Não vai ter mais seu perfume no meu travesseiro e na minha coberta Como é que você vai tirar eu da sua cabeça? Se em todo canto tá tocando uma da boiadeira Como é que você vai tirar eu da sua cabeça? Aqui tem alguém que você vai tirar eu da sua cabeça Aqui tem alguém que te queria bem Mas você não soube valorizar Mas quem não cuida vê outro cuidar Nosso quadro não deu certo Passo longe da estante Mas eu tô preferindo a minha versão de antes Minha versão favorita Também é um apaixonado O cowboy de Sepetiba Hoje quero ser seu namorado Posso até mudar de vida Esqueço meu e seu passado Que se foda fofoca Tu sabe que igual ela não tem Abaixa o passagem que eu te mostro quem ganha Meu quarto ainda tem Aquele teu cheiro de malandra Se ela disser que me ama Eu vou mudar de vida Esmoleque piranha Poxa amor Vem de Sepetiba Foi criada na lama Como que andam as coisas da vida? Me diz porque que você não me liga Disseram por aí que você ainda me ama Meu ego sempre fala que sou flow e batida Meu coração me fala que sou sexo e samba Podia ser teu Miami Vice Barra da Tijuca Posto 2 Instagram Aquela bunda é like Passa teu contato Depois Sempre entregando Aí fode de bike Ela gosta de acarajé Com os pais Fogo no ice Veneno no estudo Teu pai pastor Minha mãe da macumba Vim de Campo Grande Pego mototaxi Empina a bunda Filme de Staticanes Esme de Bangor Na minha Lambo Me sinto Django Ela é da Norte Eu sou da Yang Jogo igual Messi Danço no tango Com que eu vou te namorar Nessa sua versão cigana Pensei que a gente ia se casar Mas bandido não se ama Malac Eu nunca mais vou fazer isso A Dona A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto